E eu pensei que minhas piadas eram nisso. Eu vou mandar o Jonathan te matar. Que tal um truque de mágica? Eu vou fazer esse lápis desaparecer. Viu? Ele se foi. Aliás, o terra não foi barato. Você devia saber, você comprou. Calma, vamos ouvir a proposta. Vamos voltar um ano no tempo, ok? Esses policiais e advogados não usavam irritar nenhum de vocês. Mas o que está acontecendo? Vocês perderam os colores. Vocês veem um cara como eu, maluco. Um cara como eu, é... Escuta essa, escuta essa. Eu sei porque decidiram fazer suas sessões de terapia em grupo em plena luz do dia. Eu sei porque teme-me sair à noite. O Batman. O Batman mostrou agora quem são vocês, infelizmente. O Dante é só o começo. E o cara da televisão, ele se está chamando de Prano? O Batman vai, não vai, não respeita as direções. Ele vai achá-lo e fazê-lo piar. Eu conheço o traidor quando vejo o... E o que você propõe, simples? Nós matamos o Batman. Se é tão fácil porque... Se você é ouroia alguma coisa, nunca faça de graça. Quanto você quer? Metade. Você é doido? Não. Não sou. Se não dermos um jeito agora, nessa situação, o açougão dozinho não vai poder dar mais nada para você andeiro. Siga, palhaço. Vamos fazer uma tempestade de um copo d'água, hein? Acha que pode deixar o pai sair de boa? Acho. Bom, vamos fazer assim, ok? Vocês me ligam se mudar de tempo, levar a situação a sério, ok? Esse é o meu canal.